Bora Meu Deus Um detalhe, meu filho Devagar, pai 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 Pô, vai na manha, caralho Pô, o cara saiu acelerando Esse vídeo foi gravado em Itajaí, Santa Catarina O motorista queria ganhar tempo E acabou arrumando um problema O mais seguro seria retornar pela rodovia É Essa estratégia do pneu aí é boa mesmo Só que aí fudeu O cara vai ter que empurrar Oi, meu chapa Caralho, cachorro, cara Vem 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 Dá um pouco pra lá Vem 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 Tomar no cu, cara Essa batida depois de É sacanagem, cara Você olhando Vem 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 Boa noite Boa noite Vem 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 Caralho Caralho Atropelou o cara Sim Caralho Ladrão Itaporra Caralho Ladrão Caralho Caralho Puxou o sacão Olha a faca Não temos como saber se de fato era um roubo ou uma treta ou uma toca não quis ficar ali correndo risco de levar uma peixeirada Gravado em Fortaleza no Ceará Não, 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 mano, eu tô sem o que disse aqui Que loucura, moleque É, fez certo Eu tô sem o que disse aí, mano, é que surgiu por Deus, velho Fez certo, fez certo, pela saúde dele, né, obviamente que eu gostaria que ele visse a história até o final Uma toca havia parado para deixar um idoso atravessar a rua, o motorista desse carro aparentemente ficou nervoso e passou quase raspando nele Por que você quase passou acima de mim ali? Por que você quase passou acima de mim ali? Passou coladão ali Não, não passei coladão, eu sei que tava vindo ali, deu preferência pro carro em cima dele Uai, por que você quase me derrubou? Mas se eu quiser me derrubar, eu te derrubado, irmão Derruba então, irmão, derruba então Você é folgado, hein, parceiro Sou folgado não, mas... Vai mexer que você não conhece não, falou? Ih Você passou coladinha, você até colou com essa b**** aí, meu filho Não, passou não, fechou, fechou Você encarou mesmo? Fechou, fechou Fechou então, vai com essa b**** pra lá Vê essa b**** aí No trânsito os maiores cuidam dos menores, caminhões, carros, motos e pedestres Perfeito Fechou, fechou Então fechou, beleza, beleza Caralho Caralho Que isso? Que isso? Bateu O motoca bateu por falta de atenção, ele informou que estava olhando para o acidente e não percebeu o trânsito parando Pô Parar por isso é loucura, não foi nada Não aconteceu nada Não aconteceu absolutamente nada aqui Ei, ei, ei Cara, isso é demais, velho Mas por que que ele parou do nada, velho? Ele travessou da pista do lado, do meio Segue o jogo, segue o jogo, galera Pô, esse azul é bonito, né, mano? Trago alguma coisa aí? Tem jeito Hoje eu tive um insight, né, que tinha uma torcida do Cruzeiro lá no Mineirão Com o escudo antigo do Cruzeiro, eu preferi o escudo antigo do Cruzeiro Pode falar mais nada agora Pode falar mais nada Pode falar mais nada Pode falar mais nada O motoca, sendo que ele atravessou três faixas para entrar no posto Absurdo mesmo É, é foda, né? Caralho Caralho O fato do que ocorreu no Jardim Vermelhão em Guarulhos O veículo perdeu o controle Parece que ele estava acima do meio de velocidade Imagina se ele pega eu aqui Meu Jesus Cristo Pega você o que, Duidão? Tinha sete crianças ali, caralho Pegou Meu Deus do céu, mano Quase o guarda virou lombado Caralho, é que jeito Moleque, que loucura é essa, cara? Que sequência é essa? Cara, o que aconteceu com o carro depois? É numa dessas que acontece uma fatalidade, né, irmão? O cara sabe levantar com estilos, pra você ser dito É uma criança, né? Caralho, que loucura, moleque Meu Deus do céu, eu tô ficando velho O cara deitado no meio da rua ali, ó Eu, hein? Valeu, irmão Obrigado, irmão Cara, humilde, finalmente Essa é boa, ó Já vai bater aí Caralho, o cara deitado numa cama mesmo Caralho, cara Trânsito causado por conta de uma soneca Se eu nunca tinha visto Que loucura, moleque Descansar, né? Comendo de ferro Acabou a gasolina dessa moto no meio do vídeo Ih, caralho Só vai ter o posto lá na frente da Rafinha Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo É, até o posto, por favor Humilde, caralho Humilde Vai empurrar, vai empurrar Ué, calma aí, irmão Calma Calma Calma, guloso Tá Pai Pai É Calma 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 Onde eu ver os caras me ajudaram Humildes, humildes Rapaz Os caras são gente boa mesmo, viu? Tá, pô, reto Deus, parabéns pra galera aí da... Se eu precisasse, tu empurraria? Empurrava, pô Como é que é? Você me respeita Você me respeita também, hein, rapaz Você me respeita Eu sou moleque também, não Você me respeita Eu sou moleque, não Eu tô aqui trabalhando Eu sou moleque, não Você pensa que é o quê? Pô, bora ali na delegacia ali Vamos resolver ali Presta atenção, rapaz Presta atenção Tá falando que eu sou moleque, não Me respeita Que porra de delegacia, o caralho De acordo com o Motoka Ele estava a caminho de uma entrega Quando esse motorista aqui passou o carro Quase passou o carro por cima dele Então vamos delegacia então Ele é moleque ou não? Não entendi? Ele não é moleque, pô Ele não é moleque, não Pô, ali o cara quase me atropela Ele não acha ruim O motorista segue o vídeo por vários metros E o Motoka decide parar Só estanca uma porradaria então, pô Então vamos lá Humilde Humilde Humilde, humilde Como é, amigo? Hum? Presta atenção aí, amigão Você... Você... Você vai me atropelar, você? Não, eu não queria fazer Jamais Jamais Pois é, presta atenção Discutiu, você não me conhece Eu não conheço você Caralho, olha aí, galera Vai com Deus Valeu Amém Se cuida aí Falou, falou Pô, que legal Peidou? Não É isso aí, mano É raro, mas às vezes acontece Quando não quer, eu não briga É isso aí Ainda bem que ele veio pedir desculpa, né mano Bom final de semana aí Bom final de semana também pra ele, tá ligado? Papai do céu abençoou o rolê dele aí O motoca trafega em Serra, no Espírito Santo E aparentemente vai ter show na bicicleta aqui E-e 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 Ah, caiu Ué Pô, tipo assim, vou te ser sincero É nada Na NBA tem um maluco que é pica Que faz exatamente isso aqui Nos intervalos da NBA Que fica apoiando coisa na cara Escada Bicicleta O cara olha a 4 Nos intervalos da NBA Inclusive no All-Star Game O cara entrou lá e fez isso Aqui no Brasil a gente não valoriza É É É É É Tá gravando, Patrícia? Dá Vai lá perguntei Aí sim É É Ó Ó Ó Que isso Cara, o cara é foda, hein O cara é brabo, hein O maluco é brabo, hein Porra Ele não tinha dinheiro pra dar o artista Ele merecia O cara é muito bom, é bom Pô, vou te falar um bagulho Hoje em dia é muito difícil Esses caras tem que ter um pix assim Um bagulho Uma plaquinha de pix Ou um pix na camisa Porque hoje em dia Quem que anda com dinheiro, com moeda assim De bobeira, tá ligado? Muito pouca gente no carro, mano E aí, Axe Race Tamo andando aqui e eu vou jogar uma bolinha Axe Race Um carro no canal do nada Olha aí, ó Caralho, moleque Com a Fiorini Com a Fiorino, moleque Do nada Deve ter perdido o controle aí Só não vai dar uma coisa dessa Fiorini Pix no sinal? É, rapazão Pix no sinal, rapidinho Pô, ajudou Quer, ajudou, ajudou Já ajudei vários caras no sinal, pô Tira o foto O celularzinho tem uma funcionalidade Quando você tira a foto Você vai nas tuas mídias E você consegue Clicar, segurar E ele entende o texto E você copia E... E já faz o pix, pô O cara bota o celularzinho lá, pô Aquilo era o capô de um carro Caralho Merda Celular de milionário Não, isso é um iPhone Todo iPhone faz isso Não sei se todo o celular tem Acho que todo o celular tem Samsung tem também Tá ali no início Tá ali no início Lá na puta que pariu Vamos lá, sabe aí Caralho, humilde, hein? Caralho Que trampo, hein? Tá vai aqui Não sei se o maluco jogou aqui Igual a voz do Ramon, velho Não sei se o maluco jogou aqui Tá vai aqui Não sei se o maluco jogou aqui Parecido o jeito de falar Aí, ó Deixa eu ver Aí, ó O cara vai voltar, cara Podia ter levado o cara, hein? Podia ter levado o cara, hein? O que acontece? Porra, ele podia voltar com o cara Sei lá Sei lá Sei lá também Ih, caralho Eita porra Brigou Eita porra, né? Aí chamou... Ih, fudeu Chamou na imobilização Chega junto, pai Vai lá, por favor Não vai morar, não O motoca se posiciona melhor pra gravar Brigado, irmão A treta na frente de um bar em Jacareí, São Paulo Caralho Vem, chamou na chincha Caralho Tirou a camisa já Caiu de novo Será que tá bêbado? Utilizando muito do chute Ninguém vai separar, mané É isso mesmo? O outro maluco levou a pior ali Deixou de ser violência e virou comédia Vai cair esse cara, né? Isso é uma frela de carro, você já vai entender Caralho Acho que ele não viu o crema-mola O cara vai passar varado ali Oxe, 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 oxe Aí, Exorace Mal doidão Caralho, olha o cara Aí, tá loucão demais Que isso, cara? É o DK? Não Não Eita porra Que que foi? Ih, lasqueira Corradaria dos gatos Ai, sai Duvido, só jogando água Já saiu Caralho Esse vídeo aqui tá pesado Até treta de gato tá rolando Papo reto Caralho Porra, daria já embretou Esse é Rio de Janeiro, galera Tranquilidade Alegria Conversa Paz Ronaldinho Gaúcho Ai, não faz oito na pele Porra, puta que paizão Pra que isso, paizão Cheado Não faz isso não Não O motoca finaliza uma entrega em Campinas Quando avistou alguns objetos jogados na rua Ih, caralho da merda Vem ver se a caixa tem alguma coisa? Caixa lá do iPhone, hein, louco Não, tem coisa pra caralho aqui, hein, velho Ó Tem relógio? Tem, velho Relógio É uma ossa Caixinha pesada Imagina que não tem o celular aqui, velho Tem, velho Tem, velho Tem um relógio, caralho Relógio é só pegar e usar, caralho Ó Tá difícil abrir essa caixa do caralho, hein É, celular É nada Celular não tem, mas, pô Achei um relógio, tá bom, né? Tá bom É um relógio, bonitão, caralho Não, só pegar e usar, caralho Que louco, velho Achou um LUT Perfume Perfume Creme Óculos, relógio Pô, esse relógio é logo da ocula, hein, louco Tá porra, louco Caralho, que doideira, moleque Ex-namorada Será que foi isso, moleque? Olha, nas antigas eu tive um relógio desse, rapaziada Deixa eu ver se dá pra usar Imagina, dá pra usar É, esse não dá pra usar, não É, esse não dá pra usar, não Ó, o bicho é bonito, hein É o que eu já tive nas antigas da Oakley, caralho Aí, rapaziada Ganhou um relógio de graça Vai ficar de enfeite Vai Ele não ganhou o gorjeto na entrega, mas mesmo assim deu pra lucrar Ganhou um relógio, Cusão Ganhou um relógio O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ô caralho, Cuscano, bate aí de novo pra você ver Eu não bato, cara Não para aí então nessa porra Caralho De acordo com o motor que atrafegava atrás desse veículo e quando fui ultrapassar pela esquerda o motorista esticou o braço e no reflexo acabei batendo na mão dele Começamos a nos xingar e depois eu segui meu caminho Quando eu notei que ele me seguia eu liguei a câmera Ih, fudeu, agora fudeu Vambora Fudeu, fudeu Fudeu A passageira do carro provavelmente manda o motorista e alguns motocas entraram no meio pra separar Você não bateu em mim? Fudeu 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 Inacreditável Adivinha o DVD? Não, não vamos falar sobre isso não galera Galera, não vamos falar sobre isso não Na batida o protetor de carenagem da moto foi danificado não incentivamos as ações contidas nesse vídeo, bora Gravei você apoiando ainda ou trouxa Fala no c**o Gravei você apanhando na cara ainda, romp**o Pô, Reto, ele deu o primeiro na covardia também, porque ele não esperava o soco O Botoque enfrenta um engarrafamento de vários quilômetros na rodovia Dutra, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro Alô, galera, Rio de Janeiro, hein? Olha a diferença Olha a tranquilidade do local, olha, repara O que? Não sei Todo mundo conversando Eita, porra É um monte, né? Gavetou, filho Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três 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 Quatro 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 Cinco Caralho Que merda, hein? Seis Seis Caralho Caralho O que? 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 Olha o reverso Quebrou o câmbio Será, moleque? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Caralho O cara tá pagando promessa ou tá com problema mecânico? Porra, moleque Que aí, vou te falar um bagulho. Esse aí teve que torcer o colo. Pô, o maluco vai ultrapassar na curva, né? É surreal isso. Ele não ultrapassou em nenhum momento se eu ultrapassar na curva. Essa treta começou após uma pequena colisão, supostamente. É que esse foi o vídeo das porradas, hein? Só... Ih, caralho, o chão... Não, não, não é, não. Olha o tamanho do amigo também. Cara, olha o tamanho do maluco, cara. Alan marcando o WL. Moleque, o pior que teve um lance, moleque, que o Alan foi tentar tirar a bola desse malandro. Vai tomar no cu, o Alan passou um sufoco do caralho, filho. Aqui, 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 aqui. Tenta conduzir a jogada contra dois. Ele é habilidoso. Alan divide com ele. É difícil demais tirar a bola nele. Veio a tropa de choque, filho. Veio logo o três. Essa era a camisa, eu não entendi. Caralho, é isso? E que que é isso, cara?